Galera, no vídeo de hoje, mano, eu tenho um desafio muito legal pra fazer com vocês, cara É o seguinte, hoje eu vou jogar no modo realista do Minecraft, cara Sim, é um modo onde se parece muito com a vida real, mano Como vai ser esse modo, eu não sei Tem algumas coisinhas que eu já sei do modo tipo Crafts e tal Porque eu precisava mesmo saber, mas tem muita coisa, cara, que é novidade ainda Então, mano, antes de começar a ver esse modo aqui Eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal, a gente chegou a marca de 400 mil inscritos Queria agradecer a todos vocês e a nova meta do canal, mano Vocês já sabem, né, que é 500 mil até o final do ano, beleza? E deixa bastante like pra gente continuar com esse estilo de vídeo aqui no canal Beleza, mano? Bom, galera, eu já estou aqui no meu mundo e olha só isso aqui, galera Tempo até você se desidratar, sim, mano É que nem na vida real, cara, você pode se desidratar assim ao longo do tempo E você tá aqui, ó, 20 minutos até eu me desidratar completamente, cara Mas olha só que legal, mano Vamos tentar pegar aqui um pouquinho de madeira, beleza? A gente consegue pegar madeira com a mão ainda, mano Porém, cara, parece que não dá pra... Ah, deixa eu ver, ó Sim, não dá pra empilhar os nossos blocos Não dá pra deixar um bloco em cima do outro, galera E olha isso aqui, cara A gente não tem bolsa, por exemplo, cara Então a gente não tem como carregar muitos equipamentos de uma vez É exatamente igual na vida real, cara Então ele fala aqui, ó Craft uma backpack, mano Não construa uma backpack Então a gente vai ter que pegar um pouco aqui dessas walk logs Não dá pra colocar ela uma em cima da outra, cara E também não dá pra fazer madeira com a walk log Sim, 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 sim Enfim, como é que a gente vai fazer machada, essas coisas? É simples, galera Tem um novo craft aqui Que você pegando essas gramas aqui, galera Você pode colocar uma do lado da outra E você vai fazer uma string É doideira, cara Por isso que eu falei que eu precisava saber de algumas coisas, certo? Eu já vi algumas coisas de craft e tal Desse pack aqui, desse data pack aqui E é bem da hora, mano É bem legalzinho Mas tem essas dificuldades, beleza? E pra pegar graveto Eu vou precisar pegar pelas plantas, beleza? É igual no Minecraft normal, mano Porém, demora pra caramba pra você Pra dropar algum, cara Ai, vai ser bem complicado achar um graveto aqui Por essas plantas aqui Ó, peguei e consegui maçã E eu vou tentar achar aqui gravetinho E aí, vaquinha? Tudo bem? Eu até consegui essa plantinha aqui Eu vou até replantar ela aqui, cara Porque vai que a gente precise de alguma outra planta de novo Mas graveto que é bom, galera Ai, não, não é graveto, cara Pensei que era graveto E vocês estão vendo que a barrinha lá embaixo Já diminuiu pra 18 minutos, né, galera? Sim, mano Vai diminuindo a cada minuto, obviamente, né? Então, quando chegar a zero Eu não sei o que acontece, cara Mas parece que antes disso A gente já vai sentir os efeitos, cara Vai ter lentidão Vai ter um negócio bem louco lá Pra gente poder fazer, beleza? Aí, consegui um graveto, cara Boa, mano Eu vou precisar de mais uma pra fazer O meu machado, cara Pra aí, assim, eu vou conseguir fazer um machado Vou conseguir fazer uma picareta e tal Vai ser bem melhor, mano Pra falar a verdade, cara Eu nem sabia que dava pra gente quebrar madeira com a mão Eu pensava que não dava, cara Dava fadiga e tal Pelo menos o cara que fez esse data pack aqui Falou que não dava pra fazer isso Então, mano Não sei se foi um bug ou qualquer outra coisa Porém, não dá pra fazer crafting table Então é meio que inútil Ah, não Você quer graveto, cara? Nada aqui nessa árvore, mano Ela já tá pelada aqui, mano Eu vou ter que ver nessa outra árvore aqui Se eu encontro algum stick Aê, finalmente, cara Consegui, mano Meu Deus, passei muito tempo aqui pra conseguir o outro stick, cara Meu Deus do céu Beleza, tenho agora uma corda Eu tenho dois gravetos E agora, pra eu terminar, galera Eu vou precisar de uma pedeneira Não Como assim? Eu vou ter que encontrar aquele flint, galera Como é que eu vou encontrar aqui o flint? Meu Deus E eu tô com 14 minutos aqui De desidratação, cara Já, mano Meu Deus Pra encontrar agora um stick vai ser horrível Outra coisa que eu sei desse mod aqui, cara É se, por exemplo Se você bater aqui em uma galinha Olha só o que acontece, cara Olha só, vem cá Galinha Todas as outras vão ficar com raiva de você Então se você chegar perto delas, ó Aqui, ó Elas vão te dar dano Então é bem horrível Você não pode bater nas galinhas e tal Na verdade, não é que não pode, galera Mas tem que ter muito cuidado Na hora de bater nas galinhas Eu vou precisar Eu acho que aqui deve ter flint Cara, pra gente poder pegar O flint, beleza? Aquela Cascalho Ok? Pra gente poder pegar Aqui não é cascalho Aqui também não Caraca, mano Encontrar aqui Vai ser horrível Dentro daqui Dessa caverna Ai, caraca Eu tenho um esqueleto Não quero ir pra lá, mano Eu acho que eu vou morrer com certeza E bem pra lá, cara Tem aquela torre lá Dos... Como é o nome deles, mano? Ai, cara Eu me esqueci agora o nome deles aqui O nome deles é... Ah, enquanto eu tento me lembrar Do nome deles Village não É Pillagers Os Pillagers Os Pillagers Eu achei aqui Cascalho Beleza? Ó, vamos tentar pegar aqui Algum E vamos ter a sorte aqui De ver se a gente encontra Ah, ver se dropa flint Vamos ver se dropa Alguma flintzinha Pra gente Que a gente vai precisar fazer O nosso machado Quando a gente fizer O nosso machado Vai ficar melhor Porque a gente vai poder Ó, veio Boa, boa Vamos tirar esse aqui Tira 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 esse aqui Aí, boa Vamos colocar duas flintz aqui Vamos colocar Duas sticks Uma flintz e uma corda E não é assim Também não é assim Também não é... Ó, gente Uma barreira? Vamos ver se eu saindo daqui Galera, eu vou conseguir Doze minutos de desidratação Galera, não sei se eu posso beber água Aqui, cara Eu não sei como é que a gente pode beber água Nesse mundo Aí, finalmente Galera, eu tava testando aqui Eu consegui um machado, cara É, machado básico Você pode pegar as primeiras planks Nossa, cara Boa Então eu posso colocar aqui, ó Essa madeira que eu peguei Quebrar ela E vai vir Não Não veio pra mim, cara Como assim, mano? Olha só Se eu pegar aqui, ó Eu não vou poder colocar Não vou poder transferir elas, cara Como é que eu vou conseguir As minhas primeiras planks, cara? Aê! Ah, entendi, galera Tô testando aqui o mod O datapack ainda, galera Então eu vou fazer o seguinte, ó A gente pega Quebra ela aqui, beleza A gente tem que tirar ela Aí, assim, você pode fazer Essa work plank, cara Aí você pode fazer aqui de novo, ó Pega ela Corta ela Que confuso, cara E é só uma, mano A gente pode pegar um pouquinho Mais de madeira aqui E olha só, mano Vocês já perceberam que ficou de noite E a minha desidratação Está pra 10 minutos, certo? Isso pode ser bastante ruim, galera Vou colocar mais um pouquinho Aqui também Vou tirar elas aqui, ó E vou transformar elas Em madeira Brutazinha, lindas e bonitas Essa é a work plank, beleza? Eu posso pegar aqui, ó E fazer ainda bem, mano A minha crafting table E já está começando A nascer um bocado de mob Que eu não tenho Nenhuma maneira De me defender deles, galera Vou ver se eu encontro Uma vila aqui por perto Tomara que eu ache Não sei se vai ser uma tarefa Muito fácil, mano Mas vamos tentar achar Galera, finalmente consegui Encontrar uma vila Até dei uma dormida aqui, cara Porque estava ficando Bastante perigoso, ó Já tem uns zumbis ali, ó Sai pra lá, zumbi Sai pra lá, sai pra lá Vai isso, mata Boa, Golem Boa, mano Sete minutos Pra eu me desidratar Completamente, galera Deixa eu abrir aqui Pra ver se tem alguma coisa Opa, pãozinho, mano Pãozinho é bom E a gente vai poder usar Ah, ó Já começou a empilhar Os itens aqui, galera Isso aqui pode ser Bastante legal Eu vi que aqui tem uma crafting table Bonitinha Vamos fazer o pão E vamos comer Que eu tô ficando já Com muita fome E tá Eu tô desidratando, galera Não tô gostando disso Falta bem pouquinho Pra me desatrar Eu vou precisar, cara Fazer o potezinho Pra eu começar a beber água Beleza? Opa! Diamante E temos até aqui Uma Iron Helmet, cara Ah, galera Eu vou ter que fazer A minha bolsa, né Pra eu conseguir Levar mais coisas daqui Eu vou precisar matar Algumas vaquinhas, cara Infelizmente eu vou ter que matar Algumas vaquinhas Porque elas vão dropar Pra mim O couro E eu vou precisar desse couro Pra fazer a minha bolsa, galera Ah, mano Eu peguei todos esses pães Mas eu não consigo fazer, cara Porque eu só consigo pegar aqui, ó Só uma Então vamos fazer aqui Bonitinho Cadê? 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 Mano Oxi Bugou Bugou aqui, cara Como assim? Ó, eu posso pegar aqui Fazer mais pãezinho pra mim, ó Colocar aqui também Fazer mais pãezinho Beleza, mano Tenho bastante pão aqui Fome Eu não vou mais passar, cara Então Deixa eu pegar aqui Essa crafting table Que vai ser bastante importante Pra mim, cara E a gente vai ver Se a gente encontra É impossível encontrar Uma vaquinha aqui No deserto, cara Porque elas não vivem aqui Então a gente vai ter que Se mudar dessa vila Logo já de cara, mano Deixa eu só ver Se tem algum baú pra cá Porque Mano Olha isso Desapareceu Tá parecendo só a morte Ali, cara Death Como assim? Eu acho que eu me desidratei Completamente Mas não tá nenhum efeito Eu acho que o datapack Meio que bugou, galera Aí, galera Encontramos aqui Uma vaquinha, mano Deixa eu matar Deixa eu ver se eu consigo Matar essa vaquinha aqui, cara Oxe O do fogo nela? Como assim, cara? Que doideira Que doideira, cara Isso eu não sabia, mano Como assim? Não parece com a vida real Não, cara Ela tá Ela se queima Olha isso Se eu bato nela Ela se queima, mano Que doideira, galera Que doideira Ah, mas Veio o couro E a carne já veio esquentada Certo? Ou não? Será que veio? Será que não veio? Mano Deixa eu tirar aqui Esse cacto Não, não veio já esquentada, cara Não tem problema não Também Mas se ela estivesse já se queimando Sem estar com a água aqui Ela já vinha a carne, mano Esquentadinha pra gente Já vinha o churrasquinho dela, mano Que doideira Vamos fechar aqui, ó Lido de bonito E Ufa, galera Deu certo Agora é só pegar isso aqui E Tchanam A gente vai ter a nossa backpack Olha isso Finalmente Cara Finalmente E ficou de noite, mano Pode ser um peri... Ah, calma 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 Pega Pega aqui a crafting table Que eu não quero ficar fazendo crafting table toda hora Mano É chato E eu não quero Então, ó Eu posso pegar mais coisas Se eu que estiver necessitando, assim Sei lá De mais madeira Eu posso pegar Beleza? Eu posso pegar duas Se for necessário Que eu já vou ter agora Uma bolsa Pra eu poder colocar todos os meus itens Olha só E... Ah, moleque Aí sim, cara Olha só, mano Um porquinho Levando... É tipo se queimando, cara Eu bato no porquinho Ai, caraca, porquinho Eu bato no porquinho E ele já vem com a carne já esquentada, cara Aí sim, mano Então Isso não parece muito com a vida real Não sei porquê o cara colocou isso no datapake Mas A gente taca fogo A nossa mãe é de fogo, cara Que doideira Olha só, galera Parece que o tempo voltou, mano Tá ali, ó Lá embaixo 16 minutos Pra gente poder fazer as coisas Pra gente poder se desidratar E lá bem ali Tem até uma aranha Pilantra Que sai daqui, pilantra Sai daqui, aranha Sai daqui, aranha Sai daqui, mano Será que se eu morrer? Mano, eu vou tentar morrer, galera Vamos ver o que é que acontece Se eu morro Olha só Ela me deu slowness Caraca Sai daqui, aranha Não, mano Caraca Ela me deu lentidão, galera Que isso Então, ó Se eu morrer Eu acho que eu vou nascer nessa vila aqui de novo, galera Boa Então, vamos ver aqui E... Ó, voltou o tempo da desidratação, galera 20 minutos Então Deve ser por causa disso Eu fui dormir aqui na vila E, é... Voltou Então Volta a desidratação Quando você dorme Ou quando você morre Mas Quando ela acaba Meio que não aconteceu nada Porque eu acho que tava bugado, galera E todos os meus itens Eu perdi Ah, né Cadê meus itens, mano Eu acho que eu perdi Cadê esses itens, cara? Uh, né Tchau 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 Tchau